Fala aí galera, hoje estou mostrando o pé de copuaçu para quem nunca viu Aqui vocês podem ver que tem até uma fruta aqui Uma fruta lá do norte Que aqui no estado do espírito santo Também se adaptou bem, produz também Vocês podem ver o tamanho da árvore Bem grande, tem uns 8 anos de plantado Quem nunca viu, está de copuaçu Mostrando novamente a fruta aqui Dentro é parecido com cacau Dessa semente Outro pé aqui Quem nunca viu Tem fruta também É isso aí, valeu galera É isso aí, galera É isso aí, valeu É isso aí, valeu